A CIDADE NO BRASIL 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 Amados, a palavra de Deus Hoje nos convida a entrarmos Na vontade do Senhor A fazermos a sua vontade Acima das nossas Vontades Por isso, para celebrarmos dignamente Estes santos mistérios Reconheçamos que Somos pecadores E certos a infinita misericórdia Do Senhor Cantemos Pedindo perdão A CIDADE NO BRASIL 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 Deus todo glorioso tem a compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Cheios de confiança, gratidão e alegria, cantemos o nosso hino de louvor. Amém. 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 Vossos, o Altíssimo Jesus Cristo, nosso irmão, porque só vossos, o Altíssimo, é no meio do Santo Espírito, na glória de Deus, Pai, amém. Oremos, vamos colocar diante do Altar, do Senhor, as intenções que trazemos no nosso coração. Faça o Teu pedido, a Tua oração, com toda confiança. Vamos unir o nosso coração e rezarmos por toda a nossa igreja, de maneira especial, nas intenções do Santo Padre, que inicia a sua viagem apostólica à Eslováquia. Peçamos ao Senhor a graça de produzir muitos frutos à Sua Palavra. Vamos rezar de maneira especial pela presença da Igreja no Canadá, que o Senhor dê paz ao nosso coração, a graça da reconciliação e que possamos construir um futuro de esperança. Vamos rezar por este nosso Canadá que se prepara para as eleições do Primeiro-Ministro e de nosso Senhor sabedoria aos canadianos. Vamos rezar pelas nossas famílias, de maneira especial pelas crianças, pelos professores que voltaram às aulas esta semana. Pedirão ao Senhor a proteção e a graça. Por aqueles que pediram e contam com as nossas orações. Por aqueles que sofrem no corpo, na alma e no espírito. Por nossa comunidade paroquial Imaculada Conceição, para que o Senhor nos dê força, poragem e perseverança neste tempo tão difícil de pandemia. Por todas as intenções que trazemos no nosso coração, nós queremos rezar. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dá-nos a graça de nos servirmos com todo o nosso coração. Portanto, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, amados, e ouvirmos com atenção a palavra que hoje o Senhor preparou para nós. Leitura do livro de Isaías O Senhor Deus abri-me os vividos e eu não resisti, nem recomei o passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desvia o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus vê-me a assílio e, por isso, não fiquei a vergonhar. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei porque não ficarei desiludido. O meu advogado está perto do bem. Pretendo a alguém instalar-me o processo comparação aos jantos. Quem é o meu adversário que se apresente? O Senhor Deus vê-me a assílio. Quem os hará condenar-me? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém. Caminharai na presença do Senhor, na terra dos filhos. Caminharai na presença do Senhor, na terra dos filhos. Ó Monsenhor, porque vi a voz da minha síplica, é-me atender no dia em que eu o invoquei. Caminharai na presença do Senhor, na terra dos filhos. Apertaram os laços da morte, caíram sobre mim as angústias do além. Vi-me na aflição e na dor. Então, invoquei o Senhor. Senhor, salvai a minha alma. Caminharai na presença do Senhor, na terra dos filhos. Justo e compassivo é o Senhor, o nosso Deus, é misericordioso. O Senhor guarda os templos. Estava-se em forças e o Senhor salvando. Caminharai na presença do Senhor, na terra dos filhos. Livrando a morte, a minha alma, das lágrimas, os meus olhos, da queda, os meus pés. Andarei na presença do Senhor, sobre a terra dos filhos. Caminharai na presença do Senhor, na terra dos filhos. Caminharai na presença do Senhor, na terra dos filhos. Sem lhe dar o necessário para o corpo, de que lhes servem as vossas palavras. Aceita alguém a fé sem obras e está completamente morta. Mas diga a alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas obras, te mostrarei a minha fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. 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 Toda a minha glória está na cruz do Senhor Porque o mundo está crucificado para mim E eu para o mundo Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos Para as povoações de Cesareia de Filipe No caminho, fez-lhes esta pergunta Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, uns dizem João Batista Outros Elias Outros um dos profetas Jesus então perguntou-lhes E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu Tu és o Messias Ordenou-lhes então severamente Que não falassem nele a ninguém Depois, começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito De ser rejeitado pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes E pelos escribas De ser morto e ressuscitar três dias depois E Jesus dizia-lhes abertamente estas coisas Então Pedro tomou a parte e começou a contestá-lo Mas Jesus voltando-se e olhando para os discípulos Repreendeu Pedro dizendo Vai-te Satanás Porque não compreendes as coisas de Deus Mas só as dos homens E chamando a multidão com os seus discípulos Deus disse-lhes Se alguém quiser seguir-me Renuncie a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Na verdade Quem quiser salvar a sua vida Perdê-la-á Mas quem perder a vida Por causa de mim E do Evangelho Salvá-la-á Palavra da salvação Glória a Deus Podem sentar Amados irmãos e irmãs Amados irmãos e irmãs A liturgia Faz-nos uma reflexão Neste dia Uma meditação Para entendermos Como é que nós precisamos Responder a nossa fé Como é que nós precisamos Abrir o nosso coração Para que a graça de Deus Nos ajude A viver a nossa fé Por isso O trecho do Evangelho de hoje Fala Da grande profissão de fé De São Pedro São Pedro Que vai professar a sua fé Em quem é nosso Senhor Jesus Cristo A pergunta importante para nós Neste final de semana é Quem dizem os homens que eu sou? Essa é a pergunta que Jesus faz E eles começam respondendo Mas não conseguem chegar Aquilo que é nosso Senhor Uns dizem que é João Batista Outros dizem que é Elias Outros que é um grande profeta Mas apenas um profeta Reconhecem nosso Senhor Na qualidade de profeta Se nós fôssemos fazer Essa pergunta Nos dias de hoje Na onde nós estamos vivendo Neste tempo em que nós estamos vivendo Nós teríamos muitas respostas As pessoas não poderiam dizer Um homem importantíssimo Que dividiu a história Antes e depois de nosso Senhor Um homem que era um grande pensador Um revolucionário Ou alguns podem até dizer Um grande filósofo Um grande sábio E as pessoas vão dizendo Uma força de luz Uma purificação Tantas realidades Se vocês forem perguntar Hoje no mundo Quem é nosso Senhor Eles têm muitas respostas Várias respostas Mas ninguém consegue chegar A aquilo que ele é de verdade Então Jesus volta Esta pergunta Aos apóstolos Aos discípulos E vós Quem dizeis que eu sou Pedro imediatamente Iluminado pela graça do Senhor Vai dar a resposta Tu és o Messias É aquele que nós esperamos É aquele que nós desejamos No nosso coração E se nós formos ler este Evangelho Nem São Mateus São Mateus ainda vai completar Tu és o Messias O Filho de Deus Então eles conseguiram chegar Eles conseguiram ir além Daquilo que as pessoas Estão respondendo E isso para nós Amados irmãos É um convite Para nós cristãos Se o mundo pergunta Para nós Quem é nosso Senhor Jesus Cristo Esta deve ser A nossa resposta Ele não é simplesmente Aquilo que vocês Estão falando Mas ele é Aquilo que nós esperamos Ele é o desejo Do nosso coração Ele é O Filho de Deus Esta é a realidade Nós vamos além Nós vamos um pouco mais Mas o que significa isso? E aí quando Pedro diz Tu és o Messias Jesus repreende Os apóstolos Dizendo Olha Não diga isso a ninguém E aí vem uma pergunta No nosso coração Mas se ele quer ser conhecido Por que nós não podemos dizer Quem ele é? Porque há uma confusão Dentro do nosso coração Amados E também do nosso Nos dias de hoje Que nós muitas vezes achamos Que Jesus é aquele Que veio resolver Os nossos problemas Ele é aquele Que veio trazer Tranquilidade No nosso coração Ele é aquele Que veio resolver Todas as coisas Bom Ele é o que nós esperamos Ele é o nosso Messias Bom Voltando no tempo Se nós olharmos Naquele tempo De Jesus Quando Pedro Deu esta resposta Tu és o Messias Quem era o Messias Para eles? Era um rei poderoso Um rei cheio de glória Que vinha libertar Israel Da opressão Da humilhação Eles iriam experimentar De novo Aquela glória Que eles haviam experimentado Uma sombra apenas Na época de David O grande rei Eles seriam gloriosos De novo Os inimigos estariam Tudo debaixo Dos seus pés Eles seriam libertados Esta era a intenção Do coração deles Serem livres Prosperarem na vida Terem um reino abundante Esta era a imagem Do Messias Então quando Pedro Diz Senhor Tu és o Messias Tu és o Filho de Deus O Senhor vai dizer Olha Esta ideia Que vocês têm Não conta ela Para ninguém não Porque este Filho do homem Que você acabou De dizer Este Messias Ele vai ter que Sofrer Ele vai ter que ser Entregue Nas mãos Dos malfeitores Ele vai ter que ser Humilhado E ele vai ser Pregado Numa cruz E aí Pedro Consegue Não consegue entender Fala Senhor Não Isso não pode acontecer O Senhor está falando Desta realidade Muito bem O Senhor é o Messias Muito bem O Senhor é o Filho de Deus É isso que nós esperamos Mas Cruz não Não está certo isso Não está certo o Senhor Dizendo isso Veja amados irmãos Paremos nós E pensemos Se nós temos um amigo Se nós temos alguém Que é muito próximo de nós E ele fala assim Olha Eu vou até aquela cidade ali E vou morrer O que nós respondemos? Vira-se para lá Feche essa boca Não se diz essas coisas Ninguém vai falar assim Ei Ele vai lá E vai morrer Não Não somos doidos Nós vamos dizer A primeira coisa Natural Na nossa vida Não, não Isso não pode acontecer Não diga isso Deus o livre Não é assim Que nós dizemos E é a primeira realidade É a reação natural Que nós temos Então Pedro Demonstra o seu amor Demonstra o seu carinho E a sua preocupação Com o mestre E ele com toda a reserva Com todo o respeito humano Jesus estava dizendo isso Abertamente Para todas as pessoas Pedro chama ele Do lado Fala assim Vem cá mestre Deixa eu dizer uma coisa Para o senhor Deus o livre Que isso não aconteça Morte não Cruz não Todas as outras coisas É boa Mas a morte não E aí Jesus diz Pedro Vem cá E olhando para os discípulos Jesus vai dizer a Pedro Afasta-te de mim Satanás Porque os teus pensamentos São pequenos Os teus pensamentos São pensamentos humanos Não são os pensamentos de Deus Veja amados irmãos A coleção que Pedro recebe Por dizer ao senhor Senhor Que Deus o livre A morte não A cruz não Jesus vai dizer Olha preste bem atenção Eu sou o Messias Você acabou de professar Eu sou o filho de Deus Você acabou de dizer Mas eu também sou Olhando para a primeira leitura Olhando para o livro Do profeta Isaías Olhando para os sermões Do servo sofredor Jesus vai dizer Eu também sou aquele servo sofredor Que o profeta Isaías Havia proclamado Sofrimento Dificuldades Realidades da morte Eu também preciso enfrentar Para que passando por ela Passando por essas realidades Possa experimentar A glória de Deus A vitória de Deus A graça de Deus Por isso é um convite E ele vai depois de falar isso Afasta-te de mim Satanás Ele vira para a multidão E diz Olha Quem quiser seguir-me Deve fazer o que? Renunciar a si mesmo Tomar a sua cruz de cada dia Depois Vem e segue-me Depois é que vai acontecer isso Preste bem atenção Amados Para a reflexão Que o Senhor faz No nosso coração Hoje Nós professamos a fé Nós acreditamos Nós confiamos em nosso Senhor Nós professamos Que Ele é o Filho de Deus Nós professamos Que Ele é o esperado por nós Nós professamos Que Ele é o Senhor da vida Mas quando nós professamos Amados irmãos Nós professamos E muitas vezes nós achamos assim Ah, seu Padre Porque eu vou à missa Porque eu rezo todos os dias Porque eu escuto a palavra do Senhor Olha como começa a primeira leitura O Senhor abriu-me os ouvidos O Senhor fez-me ouvir a sua voz E quando eu ouvi a sua voz Ah, preparei as minhas costas Para que me batessem O meu posto Para que arrancassem a barba Eu me preparei para a provação Eu me preparei para as dificuldades Então preste bem atenção Amados Nós muitas vezes No nosso coração Temos ainda o pensamento pagão Nós achamos porque temos fé Porque nós acreditamos Nós não passamos por sofrimentos Vamos falar uma palavra Que a gente está usando muito hoje Nós achamos que Acreditando em Deus Nós recebemos uma vacina E aí não temos mal nenhum Sabe? Aí estamos protegidos Nada vai nos acontecer Mentira, meus irmãos Que ilusão é essa? Quem colocou isso no nosso coração É uma semente muito má Se nós estamos com Deus Não é porque nós estamos livres Dos sofrimentos Não Se nós estamos com Deus Prepara-te Para as provas Prepara-te para o sofrimento Prepara-te para as realidades Que vêm Porque muitas vezes Nós achamos assim Ah, é porque eu estou com Deus Eu vou à missa Eu rezo Eu faço as minhas orações Nada pode acontecer Aí vem uma dificuldade A primeira coisa que nós pensamos é Por que que isso aconteceu comigo? Ah, seu padre Eu não sei o que está acontecendo Eu que sou tão santo Por que o Senhor me deu essa doença? Por que o Senhor me está deixando Passar nessa dificuldade? Ah, Senhor Eu rezo tanto Por que o Senhor não me atende? Não é assim que muitas vezes nós pensamos? Às vezes quando nós vamos rezar Preste bem atenção, amados Às vezes quando nós vamos rezar Aparecemos diante do Senhor Ajoelhamos e dizemos assim Senhor Agora preste bem atenção Eu quero isso Isso E isso Aprende comigo É isso que eu quero Para o meu bem Se o Senhor quiser o meu bem Eu quero isso E isso E isso Não é assim que nós rezamos, amados Nós ensinamos Deus Olha a ousadia do nosso coração Nós não apresentamos diante de Deus E dizemos assim Senhor Eu preciso fazer a Tua vontade Não é isso que nós fazemos Nós achamos que somos tão bons Que nós precisamos ensinar a Deus Quando a gente reza A gente reza pedindo isso Não é assim Senhor dá saúde para fulano Não é mais aquilo Eu quero isso 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 e isso Não é assim que nós rezamos Não estou dizendo aqui Eu sei que aqui não Aqui o pessoal é muito santo Sabe rezar bem Mas em outros lugares É assim que se faz as orações É assim que o povo reza Então preste bem atenção, amados Vamos comparar as coisas Está certo? Nós achamos Quando nós perguntamos assim Quem é o dom da sua vida? Quem conduz a sua vida? E aí a gente diz Sou eu Eu faço as coisas Do jeito que eu quero Eu faço as coisas Do meu jeito Está bom Vamos equilibrar as coisas? Vamos lá Quem é você? Ou melhor Vou tirar de vocês Para vocês entenderem Vou passar para mim Quem sou eu? E quem é Deus? Vamos lá? Vamos tentar fazer isso? Quem é Deus? Deus é sábio Deus sabe todas as coisas Deus sabe o porquê de tudo Então primeira coisa Deus é sábio Quem sou eu? Um ignorante Não sei nada Eu posso até pedir uma coisa Que seja boa para mim Mas não é boa para mim Vocês já passaram Algumas oportunidades Que você vai ter que decidir Alguma coisa na sua vida Você não sabe o que você vai escolher Você tem que pedir conselho Para os outros Aí já pensou Se você pede conselho para Pedro Pedro deu um conselho errado Para nosso senhor Imagina se você pega alguém Que é menos ainda do que Pedro Para pedir um conselho errado ainda Entenderam? Então o que eu sou? Eu sou um ignorante Eu não sei nada Quem é Deus? Sábio E eu? Um ignorante Quem é Deus? Amados irmãos Deus é bom Deus é amor Deus ama todas as coisas Quem sou eu? Um malvado Porque se as pessoas Não são boas para mim Eu desejo mal para elas Eu se as pessoas Não me fazem aquilo que eu quero Eu fico bravo no meu coração Eu fico de mal Então quem que eu sou? Eu sou mal Deus é bom Mas eu sou mal E quem é Deus? Amados irmãos Deus é poderoso Deus pode todas as coisas Deus pode o impossível Quem sou eu? Amados irmãos Um impotente Um fraco Que não posso nada Agora vamos lembrar das qualidades? Quem é Deus? Amados irmãos Me ajuda Quem é Deus? Deus é? Sábio Deus é? Bom Deus é? Potente Quem sou eu? Não fala muito alto não Quem sou eu? Um ignorante Um maldoso E um fraco Impotente Agora eu pergunto para vocês Vocês preferem colocar a sua vida na mão de quem? Na mão de Deus Ou nas suas mãos? Vocês entenderam, amados irmãos? Agora está bom O padre conseguiu convencer vocês Ah, seu padre Eu quero colocar a minha vida Nas mãos de Deus Então está bom Sua vida está nas mãos de Deus E por que você fica reclamando na orelha de Deus Que o seu marido não presta? Por que você fica reclamando na orelha de Deus Que a sua esposa não presta? Por que você fica reclamando no ouvido de Deus E os seus filhos estão perdidos e não presta? Por que você fica reclamando na orelha de Deus Que os seus pais não te entendem? Por que você fica reclamando no ouvido de Deus Que a sua vida está difícil? Você não merece a doença Você não merece as dificuldades Você não merece sofrer aquilo que você está sofrendo Porque na verdade você é um santo Por que você vive dizendo isso? Se a tua vida está nas mãos de Deus Ah, seu padre Mas é muito difícil Qual que é a palavra de Deus para nós hoje? Se você quiser seguir-me Faça o que? Renuncie a si mesmo O que é renunciar a si mesmo? É não fazer as minhas vontades Como que Nossa Senhora nos ensinou a rezar? A Virgem Maria nos ensinou a belíssima oração Faça-se em mim Segundo a tua palavra É assim que nós rezamos E por que nós queremos fazer a nossa E não a vontade do Senhor? Entenderam, amados? Ah, seu padre O senhor está falando isso Porque o senhor não sofre as minhas As minhas Os meus sofrimentos O senhor fala isso Porque o senhor não sofre as minhas cruzes As minhas dificuldades de cada dia Amado Você só sofre Porque você não quer abraçar a sua cruz Não tente jogar a sua cruz fora Não tente espernear com a sua cruz Não tente brigar com a sua cruz Sua cruz são os seus problemas que você tem hoje O que você tem que fazer? Abraçar O que significa abraçar a cruz? Aceitar Amar E colocar nas mãos de Deus Eu pergunto para você Tem solução aos problemas que vocês estão enfrentando hoje? Tem solução? Vai lá Você que é impotente E ignorante E mal Vai e resolve os seus problemas Ah, padre Assim eu não vou poder resolver os meus problemas Então põe nas mãos de Deus Porque se você colocar nas mãos de Deus Ele é sábio Ele é bom E ele é poderoso Entenderam, amados irmãos? Quando o senhor diz para nós Abraça a sua cruz de cada dia Vem e segue-me Não é para nós sofrermos simplesmente É para nós entendermos Que se nós caminhamos com ele Ele é a nossa força São Paulo vai dizer o que? Quem pode ser contra nós? Nudez? Fome? Perigo? Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém Se Deus é por nós Quem será contra nós? Por que está difícil a sua vida, amados irmãos? Porque você quer resolver do seu jeito Como que nós temos que fazer? Voltar o nosso coração para Deus Qual foi a exortação de Pedro? Não senhor, Deus me livre Que o senhor não faça isso Cruz não Morte não O que Jesus fala? Afasta-te de mim, Satanás Os seus pensamentos É os pensamentos dos homens Qual é o pensamento dos homens? Se eu vejo a morte, eu quero fugir Qual é o pensamento de Deus? Através dos teus problemas Das tuas dificuldades Você não sabe se Deus está fazendo mais santo Mais humilde Mais simples Para que você não perca o céu Ai, seu padre, está tão difícil Ai, há tantas dores Ai, eu quero melhorar Ai, está tão difícil Mas quem sabe Deus está quebrando o seu coração Você tem que ser mais humilde Para você ser mais simples Para você ser independente Para Ele não te perder E te dar a graça no céu Deu para entender, amados irmãos? Quem quiser seguir-me Faça o quê? Renuncia a si mesmo Senhor Eis aqui a serva do Senhor Faça sem mim a tua palavra Quem quiser seguir-me Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz de cada dia Depois vem e segue-me Na sua casa Quando você exa hoje Decide Você quer que a tua vida esteja nas tuas mãos? Ou você quer que a tua vida esteja nas mãos de Deus? Vamos lá de novo Quais são as qualidades de Deus? Deus é Sábio Deus é Bom Deus é Poderoso E eu Lá abaixo Sou um ignorante Sou mal E sou um importante Sua vida está nas mãos de quem? Quem quiser seguir-me Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz de cada dia Abraça a sua cruz Depois vem e segue Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Preciso Senhor Louvado a sua Mãe Maria Santíssima Cheio de confiança Amados irmãos Na certeza Que o seu apoio misericordioso Nos convida a conversão Profecemos a nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do sangue e da terra De todas as coisas visíveis e invisíveis Creio em Deus Oh Senhor Jesus Cristo Vivo e me encher de Deus Nasci do Pai Antes de todos os céus Deus de Deus Luz da luz Deus verdadeiro De Deus verdadeiro Gerado no nome Luz da luz Consustancial ao Pai Pirem todas as coisas profetas E por nós homens E para a nossa salvação Desceio dos céus E se encarnou pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria E se fez homem Também é por nós Que o Senhor foi precipitado Sobre possibilidades Padeceu e foi seportado Ele se susciteu a terceiro dia Conforme as Escrituras E se vir aos céus Onde está assentado A dente de Pai De novo adivinha a sua glória Para ajudar os vivos e os mortos E o seu reino não terá fim Vem do Espírito Santo Senhor que dá a vida E do céu do Pai E do Filho E com o Pai e do Filho Redenturado e glorificado Ele que falou pelos profetas Vem da Igreja A punta, a santa, a louva e a pistola Que trouxeste o só batismo Para dar em missão dos pecados E espero a ressurreição dos mortos E a vida E a vida Amém Caríssimos fiéis Voltemos para Cristo E se fez igual a nós Para se compadecer daqueles que o invocam E digamos com toda a confiança Ouvimos Senhor Ouvimos Senhor Pela Igreja Santa Fermente de vida e de salvação Para que procure a sua força Na cruz de Cristo E seja sempre Testemunho da esperança Oremos Ouvimos Senhor Pelos governantes do mundo inteiro Para que Jesus Cristo Lhes dê a graça De promoverem a paz e a justiça Oremos Ouvimos Senhor Pelos leitudes E pelos ouvintes da palavra Para que o Filho de Deus Lhes grave no coração Que a fé sem obras É morta Oremos Ouvimos Senhor Pelos que não encontram sentido Para a vida Para que as palavras E o testemunho de Cristo Os iluminem Na procura da verdade Oremos Ouvimos Senhor Por todos nós aqui reunidos em família Para que saibamos caminhar No seguimento de Cristo Levado a Cristo Que não escolhemos Oremos Ouvimos Senhor Ouvimos Senhor E seguir o caminho da verdade E da reconciliação Oremos Ouvimos Senhor Ouvimos Senhor Ouvimos Senhor Ouvimos Senhor Ouvimos Senhor Ouvimos Senhor Amém São José Ouvimos Senhor 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 Senhor, interno Pai, os dons de dignidade, agora transformai, bendiga e salvação. Senhor, interno Pai, os dons de dignidade, agora transformai, bendiga e salvação. Senhor, interno Pai, os dons de dignidade, agora transformai, bendiga e salvação. Senhor, interno Pai, os dons de dignidade, agora transformai, bendiga e salvação. Orai, irmãos, para que o mesmo e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebo, Senhor, por tuas mãos e sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso Pai e por toda a sua Santa Igreja. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, em estar no meio de nós, com os corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amastes o mundo, que nos enviastes Jesus Cristo, nosso Salvador, em tudo semelhante ao homem, menos no pecado, para poder desamar em nós o que amáveis em vosso Filho Unigênito. Pela sua obediência, Ele restaurou a aliança que a nossa desobediência tinha destruído. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra proclama, E a terra proclama, amém. Salmo de pecadores de tu? Amém. 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 Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na Vossa presença, em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomar todos e comer. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mistério da Fé Anunciamos, Senhor, a Vossa morte e proclamamos a Vossa ressurreição. Amém, Senhor, a Vossa morte e proclamamos a Vossa presença. Amém, Senhor, a Vossa morte e proclamamos para vos servir nestes santos mistérios. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Vamos lembrar de nossos parentes e amigos já falecidos. De maneira especial, as intenções que colocamos no início desta Eucaristia, que estão no altar do Senhor, pelas almas do purgatório e de todos aqueles que, na Vossa misericórdia, partiram deste mundo, admitir-os na luz da Vossa presença. Tente misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, cujo nome hoje nós celebramos, o Beato Caxíssimo Esposo São José, os bem-aventurados apóstolos, também com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier, o Beato Donizete Tavares de Lima e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na Vossa amizade, para cantarmos os Vossos loucores, por Jesus Cristo, Vosso Filho, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A Vós tens Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoai-lhes a quem nos está ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que ajudá-los pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a percurvação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos Vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não uneis os nossos pecados, mas a fé da Vossa Igreja. Dai-me a união e a paz, segundo a Vossa vontade. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Saudai-vos na paz, Cristo. Amém. 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Se refugiam todos os homens Glória a Deus 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 Mas de sua só palavra, em minha alma será curada. Sentimentos de desão necessitam de ser esquecidos. Sentimentos de desespero necessitam de ser perdido. Senhor, em nosso amigo, é que entres em minha orada. Mas de sua só palavra, em minha alma será curada. Sentimentos de desespero necessitam de ser aflados. Sentimentos de infimilidade necessitam de ser perdoados. Senhor, em nosso amigo, é que entres em minha orada. Mas de sua só palavra, em minha alma será curada. Sentimentos de desespero necessitam de ser desespero. Sentimentos de desespero necessitam de ser desespero. Sentimentos de desespero necessitam de ser desespero. Senhor, em nosso amigo, é que entres em minha orada. Sentimentos de desespero necessitam de ser desespero. Sentimentos de desespero necessitam de ser desespero. Sentimos... Amém. No silêncio do teu coração, irmão e irmã, faça a tua ação de graças. Você recebeu o nosso Senhor em comunhão, ou através da palavra, reza no teu coração neste momento e peça, Senhor, aumenta a minha fé. Faça a tua profissão de fé neste momento. A segunda leitura tirada do livro do Apóstolo São Tiago, nos dizia que a fé sem obras é morta. Nós precisamos abraçar a Deus. Para que a oração do Salmo também seja a nossa oração. Andarei na presença do Senhor, sobre a terra dos filhos. Peça esta graça ao teu coração. Senhor, aumenta a minha fé. Dá-me a graça de viver a tua palavra, de abraçar a cruz de cada dia. De rezar, eis aqui o servo, a serva do Senhor, faça-se em uma segunda palavra. E rezando não só por nós, mas por toda a humanidade, fazendo nesta nossa comunhão, uma comunhão que reza por todos, passamos o nosso ato de desagrado. Meu Deus, eu creio, adoro, espero em ambos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo Adoro-nos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo Sabe, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo Presente em todos os sacados da fé Em reparação dos lucrados, sacrifícios e indiferenças Com o que é que Deus tem mais ofendido E peço, rei, e vivi, e os seus filhos, Jesus E o coração do lado de Maria Peço-vos a conversão dos pobres pecadores Oremos Senhor nosso Deus, concedei que estes sacramentos celestes Nos santifique totalmente a alma e o corpo Para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos Mas pela virtude vivificante do vosso Espírito Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus composto na unidade do Espírito Santo Amém Então, a graça de nosso Senhor Nós estamos podendo receber as pessoas na nossa igreja Para que possam participar da Santa Missa Agora que já está ficando no verão As pessoas estão voltando Nós precisamos, então, aprender a acolher todas as pessoas Então, nós temos na igreja a capacidade de poder receber Nós precisamos usar as máscaras Porque são requisitadas Nós possamos usá-las Aqueles que vêm para a participação Mas a distância Já não contam mais os números Mas nós precisamos ser ponderados E ter discernimento com as distâncias Nós podemos fazer aquilo que é confortável Se estamos confortáveis sentar perto Podemos sentar Se não, a gente pode ser católico E dizer para as pessoas assim Olha, só chega até aqui no meio assim Que a gente fica com uma distância boa Tá certo? Vamos acolher as pessoas Vamos saber ajudar as pessoas Para que todos possam participar com dignidade Sem julgar as pessoas Mas acolhendo os nossos irmãos Tá certo? Então, nós passamos a pandemia inteira O padre e a irmã dizerem É aqui que senta É aqui Agora não Agora é com você Tá certo? Você já aprendeu Já sabe Já sabe Já se vão quase dois anos Bom, agora a gente tem que ajudar As pessoas que estão conosco Nós podemos receber até 600 pessoas Porque a nossa igreja Graças a Deus Quem ajudou a construir a nossa igreja Construiu ela grande Igual o coração português Né? Então, peçamos ao Senhor esta graça Que Ele nos ajude Peço a oração de todos também Porque com a graça de nosso Senhor Vamos iniciar a catequese É no dia 22 e 23 Nossa catequese será durante a semana Nesse tempo E nós faremos na quarta e na quinta-feira Seis e meia da tarde Quarta e quinta-feira Graças a nosso Senhor Nós tínhamos muito medo Rezamos muito Porque nós achamos assim Olha, nós vamos perder muita gente Por causa dessas mudanças todas Tínhamos 250 crianças na catequese Temos 200 Não é? Então, quer dizer Não foi muitas coisas Mas nós sabemos que com este tempo Nós sempre temos as perdas Mas graças a Deus conseguimos Organizar todas as coisas Vamos agradar todos? Nunca! Mas, pelo menos temos que fazer Aquilo que precisa ser feito É a vontade dos senhores padres e da irmã? Não Mas é o melhor para as famílias Tá certo? É a segurança E aquilo que nós precisamos fazer Se nós gostarmos Fizéssemos a nossa vontade Ai, Deus nos ouça, né? Mas nem isso a gente pode fazer Né? Nós precisamos fazer aquilo que é melhor Porque às vezes as pessoas dizem ali fora Ah, seu padre quer fazer do jeito dele Não, não é do jeito deles Se fosse do meu seria tão diferente Mandar um raio na cabeça em todo mundo Já era mais fácil Não é sempre? Mas não é o jeito do seu padre Não, é o jeito que fica melhor Para que nossa comunidade seja melhor assistida Melhor amada E com toda a segurança Tá certo? Então, peçamos ao Senhor esta graça Para rezarmos, então Por toda a nossa catequese Lembrando que no final de semana Do 17 e 18 de setembro Nós teremos o nosso bem-seio Nós temos as informações do bem-seio Aqueles que quiserem fazer as suas encomendas É uma ajuda para a nossa igreja Não é nenhuma comissão Nenhuma pastoral que está fazendo É a igreja que está fazendo este bem-seio Tá certo? Só preste bem atenção O bem-seio é Sexta e sábado Não mais sábado e domingo É sexta e sábado Tá? Na sexta-feira A partir das três horas Nós podemos já Pegar as nossas encomendas Até o sábado Às três horas da tarde Seu padre, a igreja vai estar aberta a noite inteira Não, Deus me livre Não é assim É a partir das três até mais ou menos ali Às sete e meia Às oito horas Que nós pegamos na sexta-feira E depois no sábado A partir das oito Até às três horas da tarde Tá bem? Só para não ter aglomerações Ah, seu padre Eu ia para a missa do sábado E pegar minha encomenda Não vou mais É por causa disso mesmo Entrar e sair Nós não podemos E por isso nós estamos fazendo Da melhor maneira E por favor Aqueles que quiserem Vamos ser generosos Nós podemos fazer as nossas encomendas Até quarta-feira Que é o dia em que nós celebramos Nossa Senhora das Dores Dia quinze de setembro Tá bem? Então até quarta-feira Nós vamos fazer as nossas encomendas Depois disso Não podemos receber Porque pelo menos na quinta Nós precisamos comprar O que é necessário Tá? Então precisamos da quantidade Para não desperdiçar E fazer aquilo que é necessário Tá? Então até quarta-feira Podemos fazer as encomendas Tá bom? Que Deus dê ao nosso coração Generosidade Paz Tranquilidade Então agradecemos a paciência de todos O amor que vocês têm Com os seus padres Com a irmã As orações de vocês Isso que nos tem ajudado A permanecer em pé E a fazermos aquilo que é necessário Com o amor Para a nossa comunidade Querida portuguesa Peçamos a bênção do Senhor No nosso coração O Senhor esteja convosco Desça sobre vós e sobre a vossa família A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Glorificai a Deus Com vossa vida E de paz E que o Senhor Vos acompanhe Um abençoado Domingo a todos Só lembrando que logo a próxima celebração Nós precisamos higienizar a igreja Para bem receber então Os nossos irmãos das 11 E peçamos a Deus a graça Ao nosso coração Um abençoado Amém Amém Amém